Pois é rapaziada, o que que acontece? Fiquei esperando o médico vir, só que o médico demorou demais, demais. E o que que aconteceu? Tô fazendo balé, balé não, tô fazendo yoga aqui, do nada. Fiquei esperando o médico, o médico demorou muito pra vir, então o que acontece? Ele verificou meu pulso aqui no jogo, ele verifica o pulso pra ver se ele consegue reanimar a pessoa. Ele verificou meu pulso e eu não tinha pulso, então perdi as coisas que eu tinha rapaziada. Agora eu tenho que arrumar uma faca de novo, que eu não tô sem faca pra chuchar nos vagabundos. Agora eu vou ver se eu arrumo algum trem aqui né cara, e eu gostei de perturbar os caras hein mano, foi legal ficar seguindo o cara lá daí ó. Opa, saveiro tá dentro das pampas aqui hein. Ah véi! Cara otário véi. Tô pelando. Oi? É louco, bando de babaca aíada. É uma nossa modacidade de fazer pintura em carro, essas paradas. Ah, bota. Aquela pintura invisível também. E aí meu parceiro, quem tem uma arma mortífera pra me vender aí? Ximau, acabei de entrar. Qual que cê quer? Vou te dar um trocadinho. O que que cê tem? Cara, aqui eu tô com uma faquinha, um imitar. O que que é imitar? A arma? Ah, pode pá, eu quero a faquinha, quanto que tá a faca? A faca, cara. No precinho cara, no precinho pro seu camarada. Vinte. Vinte e cinco o carro. Paguei vinte lá em ferro. Vinte lá em ferro agora. Pra ficar tudo certo eu passo por vinte. Tá. Peraí, deixa eu resolver o negócio. Pronto, já arrumamos a faca, rapaz. Já arrumamos a faca. Só que eu tosei o celular, cara. Carro do cara aqui, rapaziada. Deixa eu ver se o carro dele tá aberto. Ih! Tá não, tá tragado. Ô cara, se não o celular pra me arrumar aí, cara. Pai aí, cara. Não tem. Não tem, mano, tô duro. Esse cara tudo pão duro. Vai vender, parça? Segura aí, vou pegar mais uma lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Rapaz, o cara deixou eu falando sozinho, cara sem vergonha. Agora eu preciso de celular, rapaz. Tô sem celular. Agora eu vou esperar um pouquinho aqui, rapaziada. Pra ver se esse cara volta, né? Pra ver se esse cara volta. Aí, ó. Dá um joia, dá um joia. Haha, toma joia. Agora é esperar o cara aparecer, né, rapaziada? E ainda se vier. Noites tais sujeiras. Será que esse cara volta mesmo, rapaz? Se não voltar é sacanagem, hein? Ih, tô sem mochila, tô sem nada. Tudo de novo. Ave Maria. Fala, meu parceiro. É o quê? Aquele moz ali é seu? É não. É não. Pode pegar? Pega aí. Ó, tá trancado. Não sei se ele tenta roubar. Ó lá, tentando roubar, rapaziada. Errou. Roubou mesmo, olha. Cadê o cara da faca, mano? E agora nada desse cara? Preciso comprar um celular. Como que eu vou passar o dinheiro pra ele? Rapaz, esse cara deve estar me fazendo de besta. Só pode. Eu vou tacar a mão na cara dele, esses caras. Rapaz, do céu. Vou embora, rapaz. O cara não aparece. Sabe de sacanagem. Esperando o cara lá. O cara não aparece. Vou ali na conveniência ali, comprar um celular, né? Que eu tô sem. Aqui, ó. O que eu vou comprar aqui? Um rádio. Um telefone. Uma roupa. Cara, tá fudido. Três mochilas. Por que eu comprei kit? Dois energéticos. Repara nessa porra também. O que foi, mano? Não, porra. Eu tô grilado da vida, velho. Não pode nem começar o dia direito. Essas desgraças. Calma, cara. Calma. Eu tenho uma coisa pra te falar. O seu futuro só depende de você. É, entendeu? Entendeu, cara? Seu futuro só depende de você. Você tem tudo pra ser feliz, cara. O celular aí, menor. Mano. Oi. Denunciei eu aí. Oi? Me denunciei. Como assim? É, faz achar uma polícia aí. Fala que tem um cara com um lancer. Branco? Demorou, cara. Vou pegar lancer. Menor, denunciei eu aí. Tô denunciando aqui. Calma aí. Você também, menor. Você de preto. Fala que tem um lancer branco roubando lojinha, querendo assustar todo mundo com arma. Armamento pesado. Tá metendo terror nos cidadãos. Lancer branca atirando com arma dentro do carro na conveniência. Família? Chamada efetuado, rapaz. Vou tirar lá. É, pô. Tem que dar fuga, hein, cara. Tem que dar fuga. Entra aí. Vamos lá. Vamos brincar também. Eu vou ficar com a mãozinha, cara. Polícia aparecer. Qualquer coisa eu fui sequestrado, hein, cara. Olha. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Vamos lá. Qualquer coisa vocês me sequestraram, cara. Espera a polícia aparecer aí. Espera a polícia, cara. Eles não vão... É, mas eu chamei, pô. Abre seu celular e vê se foi atendido o seu chamado. Foi rejeitado. Mas olha, vamos lá na polícia que eu vou socar a mão em todo mundo lá. Os caras querem trabalhar, não? Esse caminhão deve estar cheio de coisa dentro. Está cheio de coisa dentro do caminhão, cara. Pô, vocês têm uma faca para me vender aí? Está falando com o dono da fábrica aí do seu lado, velho. Quer dizer... Ô, mas eu não tenho nenhum aqui, pô. Pega uma para mim lá, cara. Pega uma para mim lá. É policial. Ah, não. É que se eu for lá no QG, as minhas não ficam em cima, sabe? Ah, cara. Faz uma boa para nós aí, cara. Depois, depois. Não tem nada no porta-mala? Bora lá, velho. Bora lá. Agora ele vai vir atrás. Ô, vamos lá na tropa do Paulinho comprar uma. Vamos lá. Não, não. Vai para merda, né, velho? Deixa o cara. O cara é empreendedorismo. Ele pensa nas concorrências. Vamos lá, ele vai comprar uma concorrência lá. Ele vai comprar... Ah, foi dejeitado o chamado. Ele vai comprar uma para mim. É o seguinte, compra uma faca lá para mim que eu desço só com uma facada no carro da polícia, entro no carro e sai correndo. Filha da política. É o melhor que eu estava marcando o bagulho, velho. É um filho de porro mesmo. Bora lá, que agora não vai roubar. Ele vai vir atrás. Ele está lá na praça sem fazer nada. Cara, compra uma paga para mim, cara. Ele está... Mano. Cara, deixa eu dirigir esse carro aí, cara. Dá licença. Sai daí. Deixa eu dirigir. Qual foi, pai? Contramão, cara. Onde é que fica o Japão? Na casa da sua mãe. Eita, porra. Sabe? Na casa da sua mãe. Eu bati sem querer, cara. Péssimo. Tá, mãe. Meu carro estava arrumadinho, velho. Eles vão aceitar não, viado, cara. Agora vai, né? Ele está lá na praça sem fazer nada. Onde é que fica o Japão, porra? O Japão. Não tem... Não tem Japão aqui não, pai. Japão, Japão. Mano, é Japão, rapaz. Entra aí, velho. Vocês são de que facção? Agora tu entra, porque eles vão vir. Ah, não, cara. Eu não quero, eu não quero ser preso, cara. Onde é que são vocês? Nós não estamos de nenhuma, Menor. Facção da vaca, porra. Eu vou aqui, ó. Fazendinha, hein. Se o policial vier atrás de mim, você ficar na minha frente me atrapalhando, mano. Eu juro que eu vou te tanto tiro na sua cara. Mas você é melhor, Japão? Mas é, mas cadê? O cara não vem. Esses caras não querem trabalhar, não, cara. Nós temos que ir lá. É só ficar a mão neles tudinho, cara. Nós temos que ficar a mão neles tudinho. Você já viu uma fuga de 10 segundos? Nunca vi. Você que é o cara? Vou vazar daqui, né? Cara, os caras estão sem fazer bosta nenhuma lá na praça, cara. Vamos lá, cara. Nós xuxa esses caras aí. Vamos lá, vamos lá. Não, meter bala neles, eles não vão abrir fogo, velho. Não, mano. Quem manda é nós. Vamos lá. Xuxa esses caras aleatoriamente aqui, rapaziada. Olha, aleatoriamente. Ô, policial. Ô, sai da rua aí, baiano. Tá na sua casa, não? Tá achando que viatura é banco da praça? Seu polícia, os caras estão roubando banco de conveniência lá atrás, lá, seu polícia. Ó. Nós faz denúncia, ninguém vai, seu polícia. Esses caras não querem trabalhar, não, é tudo só o que fazer. Bora, 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 bora. Só quero saber de tomar café na praça, bora, bora. Tudo vagabundo, milícia, tudo milícia. Moço, tá curtindo aí? Isso não quer saber de nada, não, pô. Deve de cê descer aí, tá acabado nele, eu duvido, duvido. Pode não, pô, pode não. Ô, que é isso? Ah, pressão sua. Caraca, é mesmo? Chama a ambulância aí, chama a ambulância aí. Caraca, você quer dar um rolê com nós? Chama a ambulância, tá? Se quiser dar um rolê com nós. O policial não quer trabalhar mais. Mas, por Deus, é tudo por causa. Ai, ai, ai. Tá vindo atrás? Os polícias têm um GTR. Não, pô, vem não. Fica seguindo eles, pô, fica seguindo eles até eles ficarem irritados. A dele, ele foi pra onde? Foi direto? Fica seguindo. Deixa eu ir no P1, deixa eu ir no P1 que cê vai ir. Que que é a fuga, cara? Deve ver que que é a fuga aqui. Deixa eu ir no P1 que cê vai ver que que é a fuga de 3 segundos. Esses caras não querem trabalhar não. Solta esses caras, solta esses caras. Esses caras aí tá bosta. Olha lá, agora ele foi lá agora. Só porque o cara meteu bala lá. O que foi, cara? O que foi que cê tá enchendo o saco aí? Eu enchendo o saco? O que foi que cê tá enchendo o saco? Raio de saco! Raio de saco! Calma aí, cara. Deixa eu descer aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra esse policial aqui. Rapidão, deixa eu só... Deixa eu só bater um papo com ele. O que foi, cara? Foi o quê? Cê é dono da rua agora? Paihaço. Você quer ir preso, cara? Você quer ir preso por quê? É, dono da rua? Ué, tô perguntando se é dono da rua. Você tem que tomar cuidado com o que cê fala, rapá. Eu tô perguntando se cê é... Você acha que eu tô falando com um marginal? Que porra? Eu tô perguntando se cê é dono da rua. Você não sabe perguntar, não? Não tem como pedir licença pra sair da rua? Porra. Cada palhaço mesmo, hein? Ai, meu Deus do céu. Cada um. Opa, opa, opa. Opa, opa. Ô, cara. Não tem como arrumar uma faca pra mim, não, cara? Hã? Tá baixinho, cara, sua voz. Não vai ocupar um pra você agora. Entra aí, cara. Vamos lá. Compra lá. Seu polícia não quer trabalhar, não. Só esses caras. Esses caras tá chato. Esses polícias, nós temos que ir lá. Vamos lá na delegacia fazer uma denúncia contra esses polícias. Vou te ensinar a fuga de três segundos, ó. Você acha que ele consegue, ó? Fica vendo. Ó, você vai aqui, ó. Pega essa reta aqui, ó. Hã? Aí você vai aqui, ó. Vai passar aqui direto, tá ligado? Aí tu vai entrar aqui, ó. Ó, 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 ó. Vai entrar aqui, tá ligado? Hã? Aí tu vai pegar aqui, ó. Ó, ó. Tu vai passar direto aqui, tá ligado? Pra ele vir. Porque ele vai falar, ah, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Aí tu vai pegar e vai, ó, ó, ó. Vamos voltar aqui, tá ligado? Hã? Vai vir por aqui. Hã? Aí o que que tu vai fazer? Vai pegar e vai fazer de novo aquele negócio lá pra ele. Pra ele pensar, não. Ele vai fazer de novo aquele negócio. Cara chato, tá ligado? Aí tu pega e faz assim, ó. Ó, 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 ó. Aí tu vai entrar aqui, ó. Ó, ó. Hã? Aí tu vai pegar e tu vai ameaçar entrar aqui. Só que não vai entrar. Tu vai vir pra cá. Tá ligado? Aham. Aí tu vai... Opa, tá muito rápido. Aí tu vai fazer assim, ó. Vai passar aqui, ó. Assim, ó. Aham. Tá ligado? Que a molhete não passa ali, não. Nunca. Ó. E aqui, ela passa? Acho que não também. Quero ver pegar. Aí se por acaso, por acaso, sabe? Por acaso ele conseguir passar. Tu vai fazer o quê? Tu já vai vir aqui, ó. Tu já vai emendar aqui, ó. Ó. Tu já vai emendar aqui, ó. Ó, ó. Uhum. Tu vai vir aqui, ó. Ó. Ó, ó. Aí tu já vai passar aqui, ó. Não era pra bater, mas tá bom. Entendi. Tô entendendo. Aí tu já vai emendar aqui, tá vendo? Aham. Aí tudo vai dar certo, entendeu? Entendeu. Aí tu já vai vir aqui, ó. Ó, ó. Já tinha dado a fuga faz hora, cara. É assim mesmo, é assim mesmo. Tá ligado? Mas era basicamente isso. Aí no calor do momento, mano, eles não pegam não, tá ligado? Por quê? Porque eles tão ruim de volante. Entendeu. Deu olha pra falar? De onde que você vai lá pra não comprar? Quero uma faca, cara. Eu tava com uma faca, perdi minha faca. Quero outra faca. Ih, no... Oxe, não quebra ali, não? Esse não quebra, esse não quebra. Quebra. Lá por cima, lá atrás, ó. Quebra, cara? Oxe, tá doido? Claro que que quebra. Olha lá, agora vamos ver. Nós temos que achar onde é a tropa do Paulinho. Que é na direita aí, ó. Descendo reto aí, ó. Na direita, não é? Aqui? Marca aí pra mim. Aqui? Acho que aí vem. Acho que deve ter faca aí. Aqui é a tropa do Paulinho? Sei não. Não tem ninguém, não. Vai lá no Shelby, sabe onde é o Shelby? Não, marca aí pra mim. Aí, ó. Acho que é aí. Não tem ninguém aí, pai. Vai lá do outro lado. Na outra portinha lá na esquerda aí. Aqui não vende, não. Aqui é só outras coisas. Sei lá, cara. É, pô. Aqui é chavinha e pulseira, tá ligado? Cara, o Fernando era a ponte pra nós achar aquele baguio pra você. Pois é, cara. Tá de sacanagem, cara. Eu queria uma faca. Bora, bora roubar alguma coisa aí, cara. Roubar uns carros aí. Dão se tapado. Quer matar alguém? Gota irritar os outros. Não, eu gosto de irritar os outros. Gota irritar os outros. Onde que é a sua família, mano? A gente não tem nada. Eu não medico com essas coisas de família, não, pai. Se eu tivesse com a Lockpick agora, eu ia passar a Lockpick. Eu ia meter bala naquele cara. Vamos pegar a Lockpick ali no meu caminhão? Pega lá. Não vai passar. Não vai passar esse cara. Ele vai levar a moto dele. Fica mesmo. Você vai passar a Lockpick? Você sabe passar? Sei. Mas não pode passar na frente dos outros, não. Pode não? Não, na frente não. Na frente do dono, não. Se a gente matar o dono? Não pode. Sem motivo. Não sei se ele caçar briga com nós. Mas é fácil pegar uma moto, cara. Tem moto aí? Tá, porra. O que você vai fazer com os caminhões aí? Você deu uma faquinha pra nós aí, não? Eu vou ficar lá preparado pra guardar meu carro. Meu caminhão, casa. Tá de moto, então? Bora aí. Você quer ir de quê? De robôzão? Qualquer um, mãe. Vamos de... Igual aquela. Bora. Não tem. Tem outros carros, né, cara? Tem algum. Valeu. Moto no chão lá de esquerda aí, né? É não. Pedaço de um carro só. Pô, deixa aí no P1 aí. Ah, você vai roubar minha moto? Tá maluco? Já tô com você até agora. Se fosse roubar, tinha pegado o lança quando você desceu. Bora. Que ladrão, cara. Mas só que eu vou te falar. Como é que você vai roubar e pilotar ao mesmo tempo? Na hora que eu descer, você pega o P1 aí. Olha essas lojas de roupa aí. A única é que essa moto fica batendo muito. Na garupa só. Tá indo pra onde, dois? Vê se acha algum veículo moscando, né? Agora aqui, ó. Eu sei onde tem bastante. Calma aí. Aqui é o cara mais ladrão da cidade, cara. Não tem um cara que roubou mais carro que eu ando nessa cidade. Teve um dia que eu levei 17 carros na banda. Só? Lá um robôzão lá embaixo, lá, rapaz. Ó, prende comigo. Maluco. Roubar, rapaziada. Opa, errei. Puta que pariu. Errei, rapaziada. Errei. Que merda. Esperar uns 60 segundos que eu consigo voltar lá e usar outra chave. Que merda. Faz tempo que eu não uso Lockpison, então. Deixa eu tomar uma energética aqui. Que eu consigo andar um pouquinho mais rápido, né? Deixa eu ver se tem alguém lá fora. Deixa eu ver. Agora vai. Opa, peguei. Vambora. Vamos embora, rapaz. Aqui é o Zé, rapaz. Aqui é o Zé Priquita na situação. Que não rouba tudo dos babacas. Ai. Ai. Toquei. Ai, rapaz. Quase. Quase da merda. Essa moto aqui tá estranha pra virar, hein? Ué. Olha o palhaço aqui. Prendeu, cara? Vai indo lá, vai indo lá. Aqui é o Zé, rapaz. Aqui é o Zé Priquita. Ah, tá de sacanagem. Tem que prender comigo, rapaz. Comigo. Entendeu? Cadê o cara, mano? Porque ele foi abastecer a moto dele, né? Falou que tava acabando combustível. Cadê? Aí ele. Ei, vou indo lá, então, hein? Ô, tem 50 paradas aqui nessa porta-mala, hein? Você quer comprar? 50 paradinha. É dinheiro, cara. Ah, eu sei que é, né? Mas eu não quero, não. Tô tranquilo. Qual é, meu parceiro? Seu trabalho aí? Uma pintura? Seu trabalho aí? Trabalho, irmão. Aí, você não quer comprar 50 verdinha, não? Fica aí, fica aí. Já já eu venho. Rapaz, vou falar uma coisa pra você. O cara que mais roubou nessa cidade que foi eu, cara. Foi nada. Eu chego nem perto. O que você tem na conta aí agora? Agora tem uns 500 mil só. Eu tenho um cacá. Ô, lembrando que é metade meu e metade seu, viu? Um cacá. Já tive dois cacá. Tanto roubar. Tá roubando? Tá roubando. Ô, metade meu e metade seu, viu? Pode crer. Errou uma lockpick ainda, ô seu. Errei, cara. Fiquei nervoso. Faz tempo que eu não passava. Pô, que rádio que é? Vai, para uma rádio aí. 3, 5, 5. Bora lá. Rádio 3, 5, 5. Cara, sua voz tá baixa. Aumenta estranho aí. Eu não sei como é que tá... Como é que eu aumento essa bosta, não. Eu aumentei tudo aqui, cara. Joga no meu peito aqui, cara. Esse dinheiro. Vai, joga. Cara, você vende faca aí, cara? Machado, alguma coisa? Não, bro. Cara, você não me vende nada aí, cara. Quer comprar o quê? Quiser comprar uma pistolinha, eu tenho lá em casa pra vender. Mano, passa uma chavinha aí pra nós ver. Chavinha eu não tenho, não, cara. O mano que tem chave tá lá dentro, ó. E quanto você quer na pistola? Fala pra mim, cara. Eu sou louco. Acabou o freio. Ué, 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 ué. Vem mal, acabou o freio. Vem mal, acabou o freio. Acabou o freio, caramba, rapaz. Você tem que me respeitar. Você tá achando que só precisa ter um monstro você vai se torpenar todo mundo, paiaço. Você nem falou desculpa. Dá desculpa aqui, safado. É, cara. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma